Olha, a Secretaria de Segurança Pública divulgou um painel interativo que exibe todos os imóveis abandonados no centro de Terezina e a população também vai poder colaborar informando imóveis abandonados. Vamos saber como é que funciona esse serviço ao vivo com o repórter Tiago Melo, do centro da cidade, Praça Rio Branco. Tiago, qualquer pessoa pode então fazer essa denúncia. Olha, esse imóvel aqui está abandonado, está se deteriorando, está servindo de ponto de uso e venda de drogas. Como fazer essa denúncia? Bom dia mais uma vez. Olá, Aline. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. É isso, nós estamos aqui na Praça Rio Branco, no coração de Terezina, mas ao nosso redor certamente há muitos imóveis abandonados, servindo aí de esconderijo, local para uso de entorpecentes e o esforço da Segurança Pública nesse momento é fiscalizar e interditar esses imóveis. Justamente para que moradores de rua, pessoas em situação de rua, usuários de entorpecentes não tenham acesso a esses locais e possam ser vistos pelo patrulhamento que acontece diuturnamente aqui no centro de Terezina. Então agora a gente tem essa novidade, é um painel interativo que está à disposição da população para consulta e também para alimentação. É isso mesmo. Você pode, clicando nesses pontos azuis, identificar onde estão os imóveis já catalogados, que já foram cadastrados, mas pode também ajudar a Segurança Pública. Caso você passe em um endereço, veja que está abandonado, você tira uma fotografia, entra no link e vai seguir os passos indicando o endereço, ponto de referência e coloca lá no botãozinho vermelho denunciar e a polícia e o corpo de bombeiros passam a enxergar também esses imóveis e vão lá para colocar o selo, o adesivo de interdição, trabalho que já vem sendo feito aqui envolvendo as duas corporações. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Moreira Filho. Ele é o comandante do 1º Batalhão, inclusive a tropa que está a postas aqui, a postos na verdade, para fazer esse patrulhamento. Acompanhe aqui o comandante. Comandante, muito bom dia para o senhor. Qual a valia dessa nova ferramenta, da colaboração da população para indicar à polícia esses pontos ainda não catalogados? Bom dia, bom dia. Sempre satisfação estarmos aqui presentes. Então, se informar que na sexta-feira passada foi deflagrada essa operação salubridade e foram catalogados pelo nosso corpo de bombeiros 217 imóveis abandonados, ou seja, é fácil você identificar o imóvel abandonado pelo desleixo do dono, ou seja, um abandono total. Várias pessoas, os moradores de rua, eles invadem esse local, depredam o prédio. Então, assim, foram catalogados na semana passada 217, esses 217 já foram adesivados só para ilustrar aqui. Todos já foram visitados, então, e receberam esse adesivo? Todos já foram ilustrados, já foram adesivados. Então, os proprietários, eles têm aí um prazo de 60 dias para procurarem a SSP. O secretário de Segurança está aguardando com a equipe, né, para eles informarem a real situação dos seus imóveis. O que é que se tem percebido, comandante, a partir dessas fiscalizações? Qual o efeito no tocante a ocorrências mais comuns aqui no centro de Terezinha? Assim, essa questão do arrombamento, essa questão do roubo, nós diminuímos em 83% esse indicativo referente ao mês de julho. Então, assim, após essa deflagração dessa operação, o que se percebe é que todo esse efetivo, todas essas pessoas que estão em situação de rua, diminuíram em 50% as suas concentrações aqui nas praças. Então, é fruto dessa ação do secretário de Segurança, das forças integradas, da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, bem como o Corpo de Bombeiros. Então, assim, nós vamos nesse enfrentamento juntos. E agora o cidadão pode colaborar, que é o principal, porque ele vai estar aqui no centro e vai perceber algum imóvel fechado, rapidamente ele acessa o link e nesse link ele vai responder perguntas bem básicas. A rua, o número daquele imóvel, ele vai ter a oportunidade de colocar um ponto de referência, bem como anexar fotos. Então, vai ser bem fácil, bem prático, bem tranquilo e ele clica no enviar. Enviando, a equipe da SSP vai tabular esses dados. Então, nós vamos ter os argumentos suficientes para montar as nossas equipes para poder fazer essa fiscalização e identificar aquele proprietário. É fato que ainda existem muitos imóveis que não foram alcançados, enxergados ainda? Certo. Essa informação que nós temos, fato concreto, são 217 imóveis abandonados. Mas nós temos também imóveis fechados. Então, será outra etapa dessa operação, porque o imóvel está fechado, mas está fechado há quanto tempo? Ou seja, logo, 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 vai acontecer uma situação de eles arrombarem esse imóvel também. Então, aos proprietários que têm os seus imóveis aí, então, tem que buscar soluções o quanto antes. Comandante, que tipo de práticas ocorrem nesses tipos de ambientes aí? Na verdade, o centro, ele sofre. Você pode olhar o seu redor aqui na praça. Você pode olhar. Você pode olhar aqui a concentração de lixo. Então, a insalubridade, ela tira todo mundo da zona de conforto, inclusive nós. Como se pode fazer radiopatrulhamento num local desses? Ou seja, a proliferação de doenças, os insetos. Você vai nos hospitais, você vê a presença de pessoas, inúmeras pessoas com vários problemas de saúde. Então, tudo isso aí é a carreta. Então, a Polícia Militar, nosso Comandante-Geral, Cheivan Lopes, Coronel Galvão, DGO, sempre está aqui conosco, reforçando o nosso policiamento. Recebemos, além das nossas viaturas, mais sete viaturas, inclusive do Patrulha Cidadã, que está nos ajudando muito aqui, dando esse apoio. As viaturas da Rony. Então, esse número de concentração de moradores de ruas, ele diminuiu pela metade. 50% está bem tranquilo. Ele até adianta para todos aqui ao vivo, nesse momento, aproveitando esse espaço, que após essa situação dos imóveis, nós vamos também ter uma força-tarefa para catalogar e identificar todos esses moradores de ruas. São duas situações. Um, ele mora na rua porque ele não tem casa, ele não tem casa, e o outro mora na rua porque abandonou a família. Por opção mesmo. Por opção, por conta da questão da droga. Então, isso aí é um gargalo muito complexo que só a Polícia Militar, só a Polícia Civil e o Bombeiro não vão resolver. Então, o cidadão está inserido nesse contexto, e a contribuição dele vai ser de relevante, muito relevante. Agora, Coronel, o senhor nos dizia aqui também que há uma estratégia para reduzir ainda mais. 50% de redução já é algo muito significativo. Mas o que a Polícia quer é realmente cessar esse fluxo de pessoas aqui durante a madrugada no centro. Exatamente. Não só na madrugada, mas sim também durante todo o período de funcionamento do comércio, né? Ou seja, o nosso radiopatrulhamento está sendo feito. A Polícia Civil faz a parte dela investigando. Recentemente, o delegado Marcelo efetou várias prisões aqui. Então, assim, nós estamos nessa frente de batalha, mas é preciso também que os outros atores apareçam. Apareçam, porque não é brincadeira. Então, assim, nós vamos continuar fazendo o nosso radiopatrulhamento, já recebemos o reforço do nosso comandante-geral, e nós vamos continuar. Tá certo. Muito obrigado ao Coronel Moreira Filho, Tenente Coronel, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, Aline, portanto, agora o cidadão tem a oportunidade de colaborar com a segurança pública, indicando a secretaria, através desse painel, clicando no link, enviando a foto e as informações, mostrando aonde estão os imóveis abandonados, gerando sensação de intranquilidade, para que polícia e corpo de bombeiros possam fazer a visita, declarar lá interdição. Lembrando que, depois que isso é feito, o proprietário tem um prazo de 60 dias para comparecer à Secretaria de Segurança, dar as explicações e articular as ações que podem ser feitas no sentido de não tornar aquele imóvel um depósito para produtos furtados ou um local frequentado por usuários de entorpecentes, pessoas em situação de rua. Aline.